E estamos de volta e você que tem do outro lado aí tá pegada na cozinha né, ou pegado né, porque hoje em dia todo mundo tem direito de ir pra cozinha e a comida fica gostosa, fica delícia, principalmente os homens que tem mão pra cozinha, sempre acho que a comida que vem da mão masculina é mais gostosa hein, então presta atenção nessa dica que eu tenho pra você, que tal camarão? Camarão é gostoso né, mas dá um trabalho descascar e se você gosta de comprar seu camarão com casca, não tem problema não, para aí que você tá fazendo e presta atenção porque a minhoto te ajuda a ficar só com a parte boa, você borrifa ou rega o camarão com vinagre minhoto de maçã, adoro de maçã, é meu predileto, deixa agir aí por alguns minutinhos e pronto, você vai ver que a casca vai sair com muita facilidade E daí é só saborear uma receita bem gostosa, a sua receita favorita com camarão, minhoto é mesmo um senhor coringa, tempere com carinho, tempere com minhoto Fora que o vinagre de maçã na salada com azeite também fica uma delícia, são 11 horas e 30 minutos, gente vamos pra região metropolitana, tem alimentação de careiro castanho na linda, tem morador de careiro castanho né, que tá aqui na linha do programa da comunidade E vai falar comigo agora, alô? Oi Oi, quem tá falando? É a Sara Regina, bom dia Bom dia, tudo bom? Como é teu nome? Sara Regina Sara Regina, tudo bom Sara? Tudo ótimo O que que tá acontecendo aí no careiro? Bom, é que eu sou estudante e no nosso colégio, além do transporte que fica na BR, né, que leva as pessoas da beira da estrada pra escola, a gente tem um condutor que dirige uma Kombi E esse condutor não tá comparecendo no nosso ramal, tá com mais de duas semanas Essa Kombi é da prefeitura, é? Na verdade eu não sei o que dizer, mas é, nosso colégio é estadual Sim, mas esse, esse, esse Kombi, ele é contratado por algum órgão público ou pela escola? Sim, é Ah, isso é que eu queria saber Eu acho que é da prefeitura Eu queria que seria da prefeitura A prefeitura contrata pra pegar os alunos aí do ramal e levar pra escola estadual? Isso mesmo Sara, é, a gente vai tentar manter contato com a prefeitura, vocês tiveram contato com a escola ou com a prefeitura pra saber? Não, na prefeitura ainda não, a gente já teve contato com a escola, na verdade, várias vezes, né, já deu até confusão E o que a escola diz? Mas o caso nunca é funcionado, ano passado foi da mesma forma, e esse ano até piorou, porque a gente tem criança que estuda, entendeu? E eu moro no tubo ramal, eu não moro no ramal, eu ando seis quilômetros pra ir pra escola Agora imagina, eu andar seis quilômetros todos os dias pra poder estudar É muito, é muito chato, é muito ruim mesmo É verdade, e assim, ele se comunica com o diretor, né, e a gente conversa com o diretor e ele, na verdade, diz pra gente que ele não pode resolver nossos problemas Agora, Sara, vocês tentaram falar com o rapaz da Kombi lá, com o motorista, com o condutor, pra saber se ele, por que ele parou, ele disse pra vocês alguma coisa? Sim, toda vez a desculpa dele é a mesma Ou não tá faltando, ou tá faltando gasolina, ou o transporte dele não está bom, tá escurambado Ah, tem que ver se ele tem condições de prestar o serviço, né Fala com a nossa produção, a produção vai pegar o teu telefone direitinho, vai entrar em contato com o careiro, o prefeito do careiro, pra poder saber o que é que tá acontecendo Se essa Kombi é contratada realmente da prefeitura ou não, se a prefeitura aqui não tá pagando o reparo, ou não tá pagando o combustível A gente vai tentar entrar em contato pra ver como é que resolve isso São duas semanas, né, Sara? Duas semanas É muito tempo, né? É, muito tempo, e que nem eu falei, eu falei hoje com o condutor, e ele falou que ele quase me bate, porque eu tava pedindo a explicação dele Falou hoje com o condutor e ele disse o quê? Ele quase me bate, porque, pelo telefone, né, porque ele ficou agressivo, ele não podia resolver uma situação, porque ele tava sendo prejudicado, que a Kombi dele tava no conserto E ele também parece que tá perreando, entendeu? Só que é aquela, eu se tô faltando duas semanas da aula É muito tempo mesmo Fala com a nossa produção que a gente vai tentar resolver, vai tentar descobrir o que é que tá acontecendo e tentar falar com a prefeitura, tá bom, Sara? Ok, obrigada, viu? 11 horas e 34 minutos, eu quero mandar um beijo pra todo mundo do careiro castanho e principalmente pedir pro prefeito, já veja isso Se não, até vem tempo, chega lá no careiro castanho, chega no careiro também, no careiro da Vásia também E eu queria, por favor, que o prefeito entrasse em contato com a nossa produção ou tentasse resolver isso Se a Kombi não tem condições de trafegar, que, por favor, entre em contato com outro Combeiro pra poder resolver isso Porque não dá pra gente continuar com essas pessoas sofrendo sem conseguir ir pra escola e ficar duas semanas sem ir E quem vai, vai a pé e anda seis quilômetros Imagina quem tem criança? Não é justo, né? Gente, olha só, deixa eu avisar uma coisa pra vocês aí, que o diretor acabou de me dizer aqui no meu pensamento O nosso telefone mudou, o nosso WhatsApp mudou O nosso WhatsApp agora é o 994-21-7147 994-21-7147 Então, a partir de agora, você tira aquele telefone que tá lá gravado lá na tua agenda, tá escrito agora, né? Você vai regravar esse número agora, pode apagar aquele outro e grava esse número que tá aí no seu televisor 994-21-7147, ok? É por esse número agora que a gente vai manter o contato direto com você que tá aí do outro lado Então, continua ligado com a gente, 994-21-7147 Vamos pra nossa ronda policial? Vamos pra ronda policial, porque o Bruno Fonseca, antes de entrar ao vivo ali do Rio Piorini, como ele trouxe agora há pouco A prestação de contas lá no Rio Piorini, ele foi fazer a ronda policial E ele vai trazer pra gente agora um corpo que foi encontrado com pés e mãos amarrados pra trás Lá na Avenida Oitis, no Distrito Industrial É destaque de polícia que a gente traz pra você agora aqui na tela com o Bruno Bruno Olá, Márcia Nós estamos aqui na Avenida Oitis, no Armando Mendes, na zona leste de Manaus Onde um homem de nome ainda não identificado foi encontrado morto nessa área de mata Aqui desta avenida Foram os próprios trabalhadores que passam aqui, Márcia Durante a manhã, durante a madrugada Que encontraram um homem debruçado nessa área Foi bem nesse canteiro aqui, viu Márcia? E o homem estava com os pés e as mãos amarrados, Márcia De acordo com a polícia, que não quis dar muita informação pra imprensa Eles nos informaram que o homem estava com marcas de agressão pelo corpo E foi aqui, né, jogado E nessa área aqui, né, de acordo com a polícia, é uma área de desova E lógico que a delegacia especializada em homicídios e sequestros Deve investigar este caso Porque o homem aparentava aqui, né, ter marcas aí Muito sérias e muito profundas de agressão E com certeza deve chegar aí, né, a especializada em homicídios e sequestros No autor deste crime Bruno Fonseca, para o agora Obrigada, Bruno A gente vê mais um caso, infelizmente, de uma pessoa que abandonou este mundo Que deixa esse mundo precocemente Porque se envolveu com criminalidade Porque não tem outra justificativa A gente vê um corpo com pés e mãos amarrados pra trás E quando a gente vê corpos assim, a gente já sabe que esses corpos têm envolvimento Infelizmente com o tráfico de drogas E é mais um caso de acerto de contas Uma pessoa que morreu brutalmente Morreu com marcas de agressão Como o Bruno Fonseca muito bem trouxe pra gente Ele foi espancado até a morte Por enquanto é isso que se tem Por enquanto esse homem que está com pés e mãos amarrados Foi espancado até a morte E a gente vê aí o que é a criminalidade O que é entrar no mundo do crime Você entra no mundo do crime e sai assim Como você está vendo aí na imagem Sai desse jeito Sai do mundo, desembarca do mundo E embarca pro além Morto violentamente Assassinado violentamente Infelizmente, esse é o resultado de quem se envolve com o crime São 11 horas e 38 minutos O Bruno Fonseca ainda traz nessa edição do nosso programa da comunidade Mais ronda policial Inclusive trazendo informações sobre uma mulher Que tentou fugir dos algozes dela Digamos assim Ela acabou sendo morta a facadas Tem mais ronda policial também no nosso programa da comunidade Notícia de esporte São 11 horas e 38 minutos Mais um aviso rapidamente pra você que está aí do outro lado Vou avisar aqui com o Carlinhos Vou falar aqui com o Carlinhos Olha só Nosso WhatsApp mudou Presta atenção no novo número Já registra logo lá no teu contato 994-21-7147 994-21-7147 A partir de agora É por esse telefone Por esse WhatsApp Que você vai mandar seu recado Mandar sua foto Mandar seu vídeo Enquanto você anota aí Presta atenção no recado que eu tenho pra você Vem cá comigo Vem Gente, olha só Os benefícios do ômega 3 você já conhece Agora o que você precisa saber É que nem todos os ômegas 3 são iguais Por isso eu recomendo o ômega 3 da Divicon Pharma Um ômega 3 com qualidade comprovada E produzido com as melhores matérias-primas E dentro de um rígido controle de qualidade Dá uma olhada aí nesse depoimento Eu posso falar Como este aqui Você ganha 50% a mais E não paga nada mais por isso O ômega 3 da Divicon Pharma Está à venda em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Na rede de drogarias PharmaBem Ao chegar à farmácia Não se deixe enganar Exija ômega 3 da Divicon Pharma O verdadeiro ômega 3 11 horas e 40 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa da Comidade Ela já está aqui E hoje eu vou fazer uma consultoria de cílios Geane, tudo bom Geane? Tudo bom Massa Como é que estão as meninas lá da Três Elefantes? Todo mundo ótimo Aguardando aí as garotas atrás dos acessórios Olha, eu estava conversando aqui com a Geane rapidamente Que hoje a gente tem um super kit Para quem é telespectador do programa da Comidade do nosso agora Mas todas as vezes que a Geane vem aqui Que são as terças-feiras, né? Todas as terças-feiras Ela sempre traz uma coisa legal para explicar para você Eu estava lá no camarim Enquanto ela estava lá se arrumando E eu falei assim Geane, eu tenho uma agonia louca com cílio Eu não consigo botar cílio O Luan tenta botar cílio em mim Eu arranco porque me dá uma agonia Tem solução? Eu sou um caso perdido? Não, não, claro que não Nós temos vários tipos de cílio Até para aqueles que têm maior dificuldade Para os iniciantes Nós temos cílios que são bem mais naturais Que são de cabelo humano Tem base de silicone Deixa eu mostrar aqui Porque o que me dá agonia? É aquele pinicado que fica por causa da basezinha Que ele é colado, né? Aí a Geane traz aqui para mim Esse aqui que é feito de cabelo humano E a base dele é de silicone Você vê que quase você não percebe, olha Está vendo? Esse aqui não pinica Não Esse aí é o ideal, né? Para quem quer iniciar a usar o acessório Que é o cílio que dá o up na maquiagem No seu olhar Entendeu? E o que mais que a gente tem aqui? Ó, nós temos esse aqui Que ele é lançamento Não tinha ouvido Esse aqui que é 3D Que ele dá um efeito bem mais cheinho, né? Quem gosta de... Aquele olhar realmente bem marcante Impactante Aquele olhar impactante Exatamente É esse aí Olha aí, ó Deixa eu mandar um alô rapidamente Para o pessoal de Carauari Todo mundo de Carauari Que está assistindo o nosso programa da comunidade Um grande beijo em vocês E deixa eu te dar um recado Para o pessoal de Carauari Porque a 3 Elefantes manda para Carauari A maquiagem também É, nós enviamos para todos os municípios, né? Você basta contactar conosco Dizer que quer comprar Seja no varejo, no atacado É, via telefone, whatsapp, e-mail E nós fazemos chegar aí na sua residência No seu comércio Todos os municípios de Manaus Então atenção Carauari Que está aí agora Se perguntando Será que eu consigo vender Maybelline, Vult? Será que eu consigo vender esses cílios todos Aqui em Carauari? Consegue Entre em contato pelo telefone lá da importadora 3 Elefantes São os telefones para você fazer as encomendas E pode deixar que a Jeanne dá um jeito de mandar Para qualquer município do nosso interior Você está vendo imagens agora da 3 Elefantes Que fica lá na Guilherme Moreira Número 118 Que tem todas as principais marcas de maquiagem Para você ficar lindo Olha, Tracta, adoro Tracta Maybelline Os batons latica que são show de bola Ou seja, tudo você encontra lá na importadora 3 Elefantes Né, Jeanne? Exatamente Tudo para a beleza feminina você encontra Os pincéis também Aqueles pincéis de escovinha Que agora estão super na moda, né? Super na moda Todos os acessórios O último lançamento Nós sempre trazemos em primeira mão Para o público feminino E esses aqui são bem discretos, né? É, esses aí são os mais discretos, né? Agora a massa A tendência agora São cílios bem mais volumosos Olha, esse aqui é o de mink É o que geralmente a mulherada adora Que são bem cheios Que vai dar aquele ápio Então olhar bem... Mink é a marca ou é o estilo? É o estilo Que na realidade é um animalzinho Que ele perde o pelo E aí a matéria é prima Para a fabricação do... Esse pelo é do animalzinho? É, só que não precisa matar o animal Ele tem uma época que vai... Cai os pelos e aí é feito esse estilo Olha, onde é, diretor? Outra ligação que está vindo aí? Careiro Castanho também Agora há pouco a gente recebeu Uma ligação do Careiro Castanho Reclamando da questão lá da... Da CUMB Que não está levando o pessoal Para a escola estadual Então estão ligando Dizendo que estão assistindo O programa da comunidade Um grande beijo para todo mundo Que está participando Do nosso programa da comunidade Ligando para cá Careiro Castanho Que também pode receber... É... Que também pode receber Todas as maquiagens Lá da importadora 3 Elefantes Então entrem em contato Pelos telefones E façam os encomendos Um grande beijo Para todos os municípios Do interior Da região metropolitana Que sempre liga para a gente Sempre participa do programa Da comunidade Então fica ligado Você que está aí do outro lado Acompanhando a gente E a gente tem aqui O cílio do animalzinho Mas ninguém arranca O cabelinho do animalzinho Para fazer o cílio não, né? Não, não, não Solta sozinho Solta sozinho Ah, então dá para eu usar Eu uso Só porque solta sozinho Porque se ficassem lá Com uma pista Puxando os cabelinhos No mink Eu não ia usar Vou logo avisando Que eu sou defensora dos animais Jeane A gente também tem aqui Rapidamente Esse aplicador Eu achei isso must É um acessório Para facilitar a aplicação Então daqui a pouco Tu vai explicar Daqui a pouco Tu explica Esse aplicador aqui Que é um aplicador Bem legal aqui Eu sei que solta Ricardinho também Solta os pelos Mas o cabelo dele Não dá para a gente Usar no cílio não Já já a gente está de volta Você que tem do outro lado Liga para a gente 3307-8950 Quando eu disser alô Você não vai dizer alô Você vai dizer importadora 3 elefantes Um novo conceito em maquiagem Um grande beijo Para quem está em Iranduba Um grande beijo Para todo mundo de Iranduba Que já está mantendo contato conosco Pelo nosso novo número O 994-21-7147 Todo mundo que está em Iranduba Um grande beijo Muito obrigada pela audiência O que é diretor Que vem pela frente agora Olha só Olha essa boa notícia Que a gente vai trazer para você Que está aí do outro lado Parece que o Brasil está mesmo Saindo da crise E o Amazonas junto Ele está entre os quatro estados Que mais geraram empregos Nos últimos quatro meses É o que aponta o Caged Mas mesmo assim O número de desempregados Aqui no nosso Amazonas Ainda preocupa É o que a gente vê na reportagem Vamos acompanhar aqui na tela No último ano Tem sido comum encontrar pessoas Em busca de emprego Só que nos últimos quatro meses O cenário começou a mudar Segundo o Cadastro Geral De empregados e desempregados No mês passado Foram oferecidas Duas mil vagas de trabalho Aqui no Amazonas Em quatro setores Indústria Agricultura Comércio E também a construção civil Os números Dividem opiniões Porque segundo os economistas O desempenho econômico Da região Ainda não superou As expectativas No início do segundo semestre É normal Que sejam oferecidos Empregos Em determinados setores Em função principalmente Do pagamento Do décimo terceiro E esse ano Houve a questão Do pagamento Das contas inativas Que muita gente retirou As contas inativas Para pagar dívidas E etc Mas também teve A questão do consumo A estatística mostra ainda Que o Amazonas ficou Entre os quatro estados Que mais geraram emprego Em todo o Brasil Foram 36 mil a mais Que o mesmo período Do ano passado A gente espera Que agora Com esses meses E final do ano Que as indústrias Normalmente produzirem mais Em função das festas natalinas Em função de que nós teremos Copa do Mundo Ano que vem A gente espera Superar os dois estados Que estão logo à nossa frente Que foram Mato Grosso E Goiás Que se explicam facilmente Porque são estados Emente agrícolas Apesar do número Mais de 324 mil pessoas Ainda estão desempregadas Aqui no Amazonas Segundo o IBGE E os especialistas acreditam Que a instabilidade política E econômica Influencia diretamente Nesse cenário Você tem que analisar O que está acontecendo Nas ruas As pessoas Você vê as pessoas Sem conseguir pagar Suas dívidas Sem conseguir Entrar nas faculdades Sem conseguir Comprar Adquirir Seus bens E novamente Eu como economista Vejo que O que está faltando Para a nossa região É a adequação De uma política De produção Uma política econômica Realista E uma política econômica Que seja voltada Para a nossa realidade E olha Eu vou dizer uma coisa Para vocês Apesar desse número Positivo A gente ainda tem Milhares de pessoas Desempregadas E não vai longe não Eu conheço gente Que tem 54 anos Passou a vida inteira Trabalhando Com administração Com administrativo E é formada Uma pessoa que é formada E está desempregada Há dois anos Imagina o que é Para uma família Estar pai e mãe Desempregada E uma filha adolescente Em casa Há dois anos Tem 54 anos Aí a gente cai de novo Naquela discussão Da reforma Da famigerada Reforma da Previdência Me digam Uma pessoa Que é responsável Que trabalhou a vida inteira Com a administração Sabe trabalhar Como secretária Sabe trabalhar Num escritório Não consegue emprego Há dois anos Porque tem 54 anos E aí Como é que fica A vida dessa pessoa Me digam O que o governo Está fazendo Para gerar emprego E renda Para a terceira idade Para quem está Presto a entrar Na terceira idade Naquela idade Que ainda não está Pronta para aposentar Que ainda tem que trabalhar Para poder se sustentar E sustentar a família Porque a gente vê Que tem muitos filhos Que também estão desempregados Como é que essa pessoa fica Me digam Como é que uma pessoa Com 54 anos Trabalha E olha que São dois anos Distribuindo currículo São dois anos Fazendo entrevista São dois anos Que essa pessoa Também me pede Pelo amor de Deus Arruma um emprego Para mim E eu tento E não consigo Porque tem 54 anos É formada É uma pessoa Muito mais responsável Do que muitos jovens Por aí Mas não consegue emprego Esse é um governo Muito ingrato E eu estou falando Do governo federal Não estou falando Do governo estadual Não Eu estou falando De uma esfera Muito maior Que governo ingrato Que Michel Será que Deixa para lá Não pode falar não Eu vou falar Na minha rede social Depois Que o presidente Fica lá Arquitetando lá Um monte de coisa Para poder salvar A vida dele Salvar o cargo dele E o pobre do empregado Que está lá Desempregado O pobre do trabalhador Que está desempregado Fica sem nenhuma possibilidade De poder resolver A sua vida 11 horas e 50 minutos Você que está no interior Do estado Muito obrigada Pela audiência Que está mantendo contato Conosco Pelo nosso WhatsApp Por falar em WhatsApp A gente vai para um rápido intervalo Com fotos As pessoas já estão mandando Para o nosso novo número E daqui a pouco A gente está de volta Vai lá Daqui a pouco a gente volta